Pra ajudar e chega a hora de não sentar Pra conversar sobre no próximo passo Chega a hora de não unir no laço Pra formar família, não criar no espaço Tu consegues ser mulher, amiga, companheira Amante, confidente, conselheira, parceira O pouco que tu achas que fazes pra mim é muito Estar contigo uma hora, parece um minuto Contigo não falta assunto, falamos horas e horas E sinto vazio quando desligas ou vais embora Quero ter-te 25 sobre 24 horas Bajuda, os meus cotas desejam-te como Nora E que tu sejas a mamã das nossas crias Dormir e acordar ao teu lado todos os dias Moça, tens tudo aquilo que eu procuro Não sou vidente, mas contigo vejo o meu futuro Mestre ser o meu homie Mestre para o nome, tem nem a sobrenome Já sou teu boyfriend e teu ombro amigo Deixa-me ser teu homem pra ajuda a casa comigo O que eu aprendi ser teu homem fiel Criando os pais E foi de anos e anos Quando anda junto Não custo mais um outro lugar Não faz planos e planos E chega a hora de não pôr tudo em prática, girl Concibo família Com amigos, com amigas Concibo em decuta e andar Concibo tudo, passo, escuta e andar Concibo dia, zé Minha família Concibo também Concibo quase tudo sobre minha life Concibo casamento e cuna falta O que eu aprendi seria um homem fiel E eu não vou ficar se tipo a manga dela Pra ajudar no casa Deixa-me levar o civil pra não ensinar papel Deixa-me levar o altar pra pôr nele Pra ajudar no casa Por ser o mais puro do mundo e diferente desses business No casamento, baby, assinaremos no livro do Guinness Por mais que eu esteja ocupado pra ti, eu nunca tô busy Tão sorriso é adorado, tipo os filmes do Gilles A gente sabe que eu sou teu, tipo Julieta e Romeo Só que diferente deles, o invejoso é que morreu O teu padre apaixonou-se, mas quem tem um anel sou eu És tudo o que eu quero, baby, juro pela alma do meu Ao pé do ti sinto-me um ouro, perfeito, gigante Quantos dias o mundo todo com o teu jeito, elegante Não sou ilusionista, sou amante da verdade Tu és o sonho que qualquer nigga tem na sua realidade Quero ao teu lado acordar quando te veres acordar E ao teu lado sempre estar, seja em festa ou hospital Todo dia elogiar essa beleza natural Minha tetina, sila, deixa-me ser o teu cabral Minha tetina, sila, deixa-me ser o teu cabral Minha netbia, seakan, ja que eu acho, zoe faz Deixa eu levar o civil para mim, se não é papel Deixa eu levar o altar para pôr-me Para chegar no casa Ah, ah, ah Uh, vai chegar Chega hora de ir no casa Uh, 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 uh Uh, 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 uh